Vem o amor da glória Não se sabe a hora de chegar Os olhos sempre atentos Coração sempre aberto ao observar Um sonho inesperado Não pode ser deixado De um lado encostado Deve se dar valor Vistramos no mesmo barco De mãos novas abraçados Juntos e misturados Ainda não me preciso for Eu preciso raça, eu preciso gana Eu preciso trabalho, eu preciso suor Eu preciso luta, eu preciso chama Eu preciso fé em nosso Senhor Eu preciso morar, eu preciso vontade Eu preciso força, eu preciso louco Eu preciso esperança, eu preciso luta Eu preciso paz, eu preciso amor Eu preciso ser doi Eu preciso esperança, eu preciso Eu preciso dessa Viãn até a hora de chegar Eu preciso esperança! Eu preciso esperança, eu preciso saber Você deve preparar o nosso escritório